Acorda meu irmão, que o tempo está chegando É hora de louvar a Deus e a Jesus Cristo soberano É hora de louvar a Deus e a Jesus Cristo soberano O caminho está aberto, a estrada da salvação O caminho está aberto, a estrada da salvação Já chega de tanto sofrimento, vamos esquecer a ilusão Já chega de tanto sofrimento, vamos esquecer a ilusão Peço força ao patriarca São José, peço luz à Virgem da Conceição Estou com a firmeza do meu mestre Irineu, quem me defende é o padre Sebastião Harmonia, amor, serenidade, sabedoria, paz e alegria Harmonia, amor, serenidade, sabedoria, paz e alegria São primores que eu recebo do meu pai Quando estou no reino da soberania São primores que eu recebo do meu pai Quando estou no reino da soberania Agora conheci a verdade Para sempre guardar no coração Agora conheci a verdade Para sempre guardar no coração Acordei, jamais hei de esquecer O momento da minha libertação Acordei, jamais hei de esquecer Acordei, jamais hei de esquecer Acordei, jamais hei de esquecer O momento da minha libertação Sou viva a Deus nas alturas Sou viva aos santos em cima Sou viva a Deus nas alturas Sou viva aos santos em cima Sou viva ao sol, a lua e as estrelas E a todos os seres divinos Sou viva ao sol, a lua e as estrelas E a todos os seres divinos